José Francimar Pereira teve pedido de liberdade negado pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. O político está preso acusado de ser mandante do assassinato do ex-vereador Emílio Reis, ocorrido em janeiro de 2013. A decisão é do dia 20 de novembro e foi noticiada ontem pelo site do STF. Francimar está preso desde março de 2013. Ele teria participação na morte do ex-vereador, que foi candidato a prefeito em São Julião, e movia uma ação para caçar a chapa eleita na justiça. O laudo cadavélico da Polícia Civil do Piauí concluiu que Emílio Reis foi morto a tiros. Além de Francimar, cinco pessoas foram indiciadas no processo, que analisa o homicídio qualificado e a ocultação do cadáver. A defesa do vice-prefeito já havia recorrido ao Superior Tribunal de Justiça, que também negou o pedido de liberdade provisória a Francimar.